Vou deixar mais cinco minutos com o Márcio. Queria dizer, por isso que eu fico bravo, Souza. Porque não é justo. Porque eu sou o cara que sou mais falado no título de 90. Ah, quem ganhou o título? Neto. Não. Não. Foi o Corinthians. E aí, desculpa, me perdoe de ficar bravo assim. Porque eu não estou fazendo, não estou ficando bravo porque eu sou apresentador. Eu estou ficando bravo porque eu sou ídolo. Um dos maiores da história. Márcio Ives. Pô, o que é isso, cara? Pô, você está tendo pré-temporada. Os jogadores ficaram, todo mundo em casa. Uns pés de rato do caramba, que nem servia para jogar. Não pode dar uma entrevista para uma televisão onde dois títulos foram importantes. O brasileiro e Deus foi tão maravilhoso. Que aí, dia 16, o mesmo, o Mundial, no computador, para ficar sem... Então é o seguinte, irmão. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, irmão. Para todos, hein? Para todos. Depois do Vê, mexeu o saco. Belo. Primeiro, Souza. A importância do seu brasileiro que você ganhou em 2005, 2007? 2006 e 2007. É bi, né? É. Que isso, Souza? Bem brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, boa tarde, craque. Olha só, infelizmente a gente vive num país onde não se valoriza tanto as coisas do passado. Você está falando só agora, desculpa, verdade? Não, mas não tem problema, não. Desculpa isso. Hoje é dia do... Do Corinthians! Então, hoje é contigo. Hoje você é o cara. Então, infelizmente as pessoas não valorizam tanto isso. A gente vive em um mundo que valoriza muito o presente e esquece das conquistas do passado. Que o Corinthians, para ser quem é o Corinthians hoje, passou por 90, né? Então, infelizmente, está acostumado. Eu vivo isso aqui também no São Paulo. Isso é uma coisa normal. Por isso que é importante... Isso não tira o nosso... Não, não tira. O que o cara gosta da gente, o que as pessoas gostam. O mais importante é o que o torcedor... A valorização, ele vê sempre do torcedor. Se a gente for esperar das pessoas que comandam o clube, a gente vai se decepcionar. Mas eles nem sabem. Hã? Às vezes nem sabem. É, às vezes nem sabem. Eles não estão nem aí para... Infelizmente, eu tenho conversado com o Veloso. A galera só liga para a gente porque a gente está em uma televisão hoje. Se a gente não tivesse, a gente estava esquecido como muita gente. Infelizmente, o brasileiro e as pessoas que comandam o futebol eu tenho a memória curta. Mas o torcedor sabe disso. O torcedor tem esse entendimento. Mas não precisa nem me ligar, hein? Que vai escutar. Pior do que aqui. Porque aqui... Ô, Belo, eu queria que você fizesse a pergunta para o Márcio como repórter, como um dos melhores repórteres que tem nesse país. E a Luísa depois também aí, o tempo que ela quiser. Boa tarde a todos. Eu tive a felicidade de conhecer o Márcio por trás das câmeras. A gente tinha um amigo em comum. Ai, que susto! E ele é um cara muito gente boa, muito humilde, muito simpático. E o que ele é na frente das câmeras, ele é atrás das câmeras também. E eu queria falar com o Márcio. Você já falou tudo a respeito de 1990, o quanto que ele foi importante. Mas eu considero o Márcio um dos caras mais importantes do título brasileiro de 2005 do Corinthians também. Ele é o único. Exato. E eu quero perguntar para ele o quanto ele se acha campeão brasileiro de 2005, o quanto ele contribuiu... Porque não foi o Antônio Lopes. Exato. Não foi o Antônio Lopes. Exato. E o quanto que ele acha que ele contribuiu para aquele time que poucas pessoas falam. Na história, o que mais tem em termos de aproveitamento é o Márcio Bittencourt. Aproveitamento. Ó, Belo, um prazer grande estar conversando com você. Eu acho que o Souza falou tudo. O reconhecimento do torcedor é uma coisa que a mim me deixa muito feliz. Tanto é que o torcedor me considera campeão brasileiro em 2005. Eu acho que eu sou o único na história do Corinthians, né? Campeão brasileiro jogando em campo e campeão brasileiro como treinador. A colaboração foi muito grande, porque assim que eu saí do Corinthians, eu tinha deixado com 14 pontos na frente. E o Corinthians acabou ainda ganhando o título em 2005 com aquele grupo fantástico, com um ponto ainda sobre o Goiás. Então, para mim, é uma satisfação muito grande e saber que o torcedor reconhece o trabalho da gente. Tanto é que eu estou no Corinthians até hoje, né? Se for ver o tempo que eu estou aqui, eu acho que já tem quase 40 anos de Corinthians. É uma vida aqui dentro. Ô, Luísa! Ô, Neto, eu ia pegar esse gancho do... Ô, Neto, eu ia pegar esse gancho do sol também e vou continuar nessa... Tá bom, vou continuar nessa toada, porque a gente sabe que o brasileiro tem memória curta, mas esse título de 90 e os outros depois que vieram também marcaram gerações no Corinthians. Então, eu queria saber como é essa resposta que você tem nas ruas do torcedor que vibrou pela primeira vez, que era pequeno quando viu e que realmente se tornou um marco na história do torcedor. Com certeza, né? Mas essa é a satisfação. Até hoje, a gente sai, está na rua, está no shopping e o torcedor reconhece não só o título de 90, como todos os outros títulos. Eu tenho quatro títulos, três títulos paulistas no Corinthians e dois brasileiros. Praticamente, o de 90 jogando e o de 2005, né? Que eu recebi as faixas, as medalhas e tudo. Então, o torcedor reconhece isso. É muito... Eu fico muito satisfeito, Luísa, porque o Corinthians na grandeza, que é o Corinthians, o torcedor reconhece o trabalho que a gente faz. Então, em 90, marcou uma geração e depois, cada geração a ser campeão foi marcada. A do Mundial, de todos, é que nem o Neto acabou de falar, né? Eu acho também, o Sheik sempre foi e vai ser um dos caras que marcaram época nesse Campeonato Mundial. Com certeza. E que essas glórias do passado continuem, Neto, que o Corinthians tenha um bom ano. Márcio, queria te agradecer, viu? Pela presença. Muito legal falar aqui com a gente sobre esse momento. Gostoso. Eu estava no treino, saí do treino, vim para cá feliz. Preciso me encontrar, meu amigo, faz tempo que eu não vejo ele. Dar um abraço. A gente sempre foi assim, de dar um abraço carinhoso um com o outro. Tive com ele agora, recentemente, no Jogar por Nós, mas foi muito rápido. Ali a gente estava trabalhando. E para vocês todos, se a gente não se vê, um bom Natal, um bom ano. E que o ano que venha seja um ano de muita alegria e de muita felicidade. Rapidinho, 2023 vai ser um ano promissor para o Corinthians? Espero que sim. Espero que sim. A gente está trabalhando muito já para iniciar essa Taça São Paulo aí muito bem, né? O Sub-20 chegou nas duas competições, não teve a oportunidade de ser campeão com o Palmeiras e no Paulista com o Santos. Vamos ver se a gente consegue trazer esse título, mais um título, né? Para o Parque São Jorge. Tá certo. Obrigada, Márcio. Craque, segue daí. Um beijo para o Luiz, um beijo carinhoso para o Márcio Bittencourt. Saiu do treino para ir lá com a gente. Um beijão para ele, para todo mundo, para todos os corinthianos, para o mundo todo. Para o Emerson Sheik, para você, eu estou fazendo aqui, Emerson, o programa com a sua camisa. É da Libertadores, que você foi importantíssimo nos gols que você fez. E também no Mundial, que você abdicou de ser um jogador técnico e ao mesmo tempo fez com que nós pudéssemos ser campeões do mundo. Eu estava lá, minha mãe estava lá, o Cascão estava lá, né? O PVC estava lá torcendo contra lá, o Belo estava lá, o Vessoni estava lá, o Victor Guedes estava lá, muita gente estava lá. PVC, olha que aquela bola do Moses, Moses que fala? Moses, Moses. Que a bola estava entrando, ele vibrando para a bola entrar. Aí o Cascão quis descer para tirar satisfações. Eu falei, Cascão, é só um jogo, não faça isso. Tenha respeito pelo torcedor, paz. Que doideira, hein? Tira do ar, latino. Que doideira. Vamos lá, então.